A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 2 a 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Belíssimo testemunho. Testemunho do amigo do peito. A expressão amigo do peito foi cunhada a partir da experiência de João na última ceia, quando Pedro lhe disse para perguntar a Jesus sobre o traidor. E ele encostou a cabeça no peito de Jesus e fez a pergunta. Impressionante a beleza deste relacionamento profundo, de amizade, amizade sincera, verdadeira, honesta, pura, entre Jesus e João. Impressionante a força com que João depois cunhou os textos escritos por ele, o quarto evangelho, o apocalipse, cartas feitas pelo apóstolo São João. Tudo isso com uma marca muito importante, a centralidade que houve na sua vida de descoberta do mistério do amor de Deus. Quando ele proclama que este amor de Deus é a coisa que vale mais, quando no seu evangelho conta o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Quando tal coisa acontece, nós podemos experimentar a beleza e a grandeza do amor de Deus derramado em nossos corações e do amor compartilhado entre as pessoas humanas. É a graça de Deus que entra e que constitui esta verdadeira amizade, porque João é um dos amigos prediletos, amigo do peito de Jesus. É palavra de vida eterna.